Trata-se de embargos de declaração, onde são opostos pelo Real Luiz Inácio Lula da Silva, também por José Aldemario Pinheiro Filho e por Paulo Tarcísio Ucamoto, onde são trazidos quase quatro dezenas de fundamentos pelos diferentes embargantes acerca do acordo proferido por essa turma no dia 24 de janeiro. Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemario Pinheiro, e nesta extensão, dar-lhes parcial provimento, sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado, por força dos erros materiais. Assim como o trabalho da defesa foi muito minucioso em apontar eventuais contradições ou omissões, o eminente relator se debruçou sobre cada um desses apontamentos, cotejando com o acordo proferido por essa turma. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Acompanho o relator. O restrito que são os embargos à pretensão de esclarecimentos, e esses esclarecimentos, tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Foi apontado, a certa altura, uma eventual contradição de algumas intervenções minhas e de Vossa Excelência, Sr. Presidente, mas essas apontadas contradições talvez não tenham sido bem compreendidas, ou compreendidas tão somente a modo isolado. E o relator explica em seu voto qual o contexto geral dessas intervenções. Então, os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida no acordo embargado. Por isso, estou acompanhando o relator, Sr. Presidente. Nesse modo, no processo trazido em mesa pelos embargadores de Ebran, sobre o número 2, a turma decidiu a unanimidade nos termos do voto do relator, conhecendo em parte dos embargos, e nesta parte dando parcial provimento, sem contudo que haja qualquer efeito modificativo.